Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento. 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Para trazer o TOL a gente tem uma parceria muito grande com o SESC, que a realização é nossa e deles. Então a gente faz essa parceria com o SESC que nos proporciona trazê-los. Mas eu acho extremamente gratificante e tenho uma imensa gratidão pela comunidade atender o nosso convite e a energia que tem aqui com toda essa comunidade reunida, encerrando o ano letivo e dividindo conosco o sucesso do ano, não tem, digamos assim, palavras ou outras coisas que possam compensar. Isso aqui já é a gratificação. Foi entendido de trazer a escola para dentro da praça, para que as pessoas possam ver o que acontece dentro dos muros da escola e isso propicia esse tipo de atração, que através do lúdico, onde a gente também, a nossa escola de circo, arremeda o TOL, vamos dizer assim, se inspira no TOL para formar cidadão. E assim como as escolas de futebol fazem, assim como a escola de gaiteiros faz a mesma coisa, a fábrica, assim como a banda municipal, se tornam cidadãos. E aí, aquilo que eu dizia, às vezes um projeto complexo não dá certo e às vezes um singelo projeto te dá toda essa alegria de ver as crianças envolvidas, a comunidade envolvida e isso que, acho que, nos dá vontade de fazer as coisas, vontade de se doar um pouquinho mais. Então eu fico aqui agradecido pela população de ter entendido isso, a gente incomoda, às vezes, a população por estacionamento, enfim, mas é um momento que tu não tem como montar um palco desse aqui dentro da pracinha, tu não tem como montar esse palco aqui no mesmo dia. Então atrapalha um pouquinho, mas a cultura vem para dentro do município e eu acho que a grande maioria aprova.